Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Bom, hoje eu quero levar vocês pro talvez melhor ano do trap nacional, pelo menos pra mim. Saia tanta coisa naquele ano, aconteceu tantas coisas, a gente tinha até o Rafa Moreira meio louco, que fez total diferença na cena. Eu até sinto falta dessa época, sendo bem sincero. E sim, eu tô falando de 2018. 2018 foi o ano de virada pro trap nacional, não só pela imersão que ele teve pra grande mídia e o grande público, mas também pela identidade. Essa identidade nova que ele ganhou aqui, eu acho que eu posso falar assim. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro trap nacional que eu escutei na vida foi MC Ego Memo. Eu até já falei isso em algum vídeo, que eu não vou lembrar qual foi. Porém, essa música nem existe mais no canal do MC Ego. E olhando com a visão de hoje, possivelmente a maioria de vocês nem iam gostar do som. Mas literalmente em 2016, a minha reação foi, mano, eu nem sabia que existia música assim no Brasil. E foi por essa música que abriu um leque pra mim. Eu conheci artistas como o Rafa Moreira, o D9, o da Lua e vários e vários outros com o passar do tempo. Mas ainda aqui, essa música tinha uma sonoridade muito gringa. Desde os visuais do clipe, até as gírias, até a sonoridade da música, enfim. E não é como se isso fosse perder, hoje em dia também. Afinal, a cultura veio de lá. Então é muito normal e completamente necessário tudo isso. A influência é necessária. Lógico, sem ultrapassar os limites da inspiração. É por isso que hoje, a gente vai falar sobre Plactudum. E como essa música mudou a cena pra sempre. Esse é o segundo episódio de uma mini saga de músicas que mudaram o trap nacional. Que talvez seja o último também, não sei. Mas o primeiro teve o Rafa Moreira com a música Bro. E como ela mudou a cena também. Bom, já deixa o like, se inscreve e comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Agora sim, vamos falar sobre essa música. Bom, primeiro, eu sei que como artistas como o Menotod e o Rafa Moreira, o que a Rickard tem de hate também não é brincadeira. Mas nesse vídeo aqui, a gente não vai estar olhando pra nada ao redor. Nada de polêmica, nada nesse sentido. A gente tá falando de Plactudum enquanto música. Porém, pra dar uma olhada nessa música, A gente tem que olhar até mesmo o contexto da Rickard naquela época. Porque, menos de um ano antes de Plactudum, a Rickard tava performando Lifestyle Fake. Lá na Rapbox, produtora que era conhecida nessa época, por dar oportunidade pra pessoas que estavam surgindo. E, querendo ou não, nesse tempo aqui, a Rickard ainda era um grupo que tava surgindo. Apesar de já ter uma fanbase sólida nessa época. O público de fato do rap, e sim, eu tô chamando de público do rap aqui, porque, sendo sincero, não dava pra comparar o rap com o trapping em si aqui, então, essa disparidade de tamanho existia? Literalmente, não dava pra comparar os dois públicos. Em toda música e performance da Lifestyle Fake, dá pra notar uma influência massiva, desde gírias em inglês, um pouco dessas gírias, literalmente, traduzidas por português. Que se você assistiu o episódio anterior dessa série, sabe muito bem como isso se construiu. Mas isso é um caminho sendo trilhado aqui, pra essa brasilidade do trap. E, de verdade, eu acho que cada integrante foi se adaptando ao seu estilo, à nossa cultura, e vendo que isso era possível de se fazer. Porque Lifestyle Fake mostra um pouco de o quão flow ainda era duro. Porque, mais uma vez, era uma época de adaptação dos artistas, da cena como um todo, de aprender métricas usadas lá nos Estados Unidos, pra fazer esses flows gringos, muitas vezes até meio pausados, e fazer eles sempre parecer com que a música tava travando. Entende? E era bem comum ver músicas assim naquela época, até mesmo de artistas bons. Porque, como a visão que a gente tem hoje, de flows muito mais fluidos e esse tipo de coisa, a gente pensasse que não era tão bom assim. E eu sinto que essa é a sensação que eu teria se eu escutasse a música mesmo do MC Igor. Apesar de ser uma das minhas músicas favoritas dele, completamente pela memória afetiva que eu tenho, se eu escutasse pela primeira vez hoje em dia, eu possivelmente acharia ela ruim. E isso é completamente normal. Fazer uma música temporal é difícil. É tão difícil que eu sinto que vários artistas de trap, que buscam essa música temporal por anos e anos, não conseguem. A música temporal é aquela música que, quanto mais o tempo passa, parece que ela só melhora. Bom, na minha opinião, Placto Doom também tá entre essas. Eu acho que todos os exemplos que eu citei anteriormente, não dependem muito do ano que as músicas foram lançadas. Se elas fossem lançadas exatamente hoje, eu acho que ainda seria um sucesso igual. Entende? Exatamente por isso que eu acho que Placto Doom fecha o show do grupo da Rekkaid em grandes eventos. E é por isso que literalmente todo mundo canta ela no show. Não necessariamente por ser um hit, mas porque ela marcou. Literalmente, ela fez um marco na história do trap. Lembra quando eu disse no outro episódio que o Rafa Moreira tomou aquelas pancadas em 2017? Então, aquilo teve a ligação com o sucesso de Placto Doom. Com certeza. Ter sucesso anos depois, é uma ligação direta aqui. Quando o Placto Doom lançou, a Rekkaid tinha uma certa fama, pelo menos pelos projetos de antes. E não era necessariamente julgada por aquilo que fazia. E isso já era entre aspas comum. Porque, bro, antes, já tinha sido massacrado. Mas isso não quer dizer que todo mundo ouvia Rekkaid. Só quer dizer que não dava um hate neles. E exatamente esse o ponto de todo. O que Placto Doom fez pelo trap brasileiro, além da sonoridade mais um pouco abrasileirada, vamos dizer assim, é que o público simplesmente aceitou e consumiu. Simples assim. Placto Doom fez 20 milhões em dois meses de lançamento. Coisa que, pra 2018, era muito. Não que hoje não seja, mas, enfim. Isso fez ele ser o primeiro grande hit da história do trap. Tipo, hit de verdade. As giras mais voltadas pro Brasil. O próprio Placto Doom, do Derek, que é uma onomatopeia de sei lá o quê. Enfim, todo mundo se destacou aqui na Placto Doom. O Defidelis, o Geo, o Derek. Esse talvez seja o verso mais diferente do Derek até hoje. E quando eu falo diferente, é no sentido de, ele nunca mais lançou algo parecido com isso. O Geo, bom, ele simplesmente fez um refrão que, grudou na cabeça do Brasil. De fato. Essa música foi acima de tudo e mostrou que, o público brasileiro, estava disposto a consumir o trap. Placto Doom inseriu o trap, de fato, na cena. Não como gênero que era odiado, ou zoado pelo público naquela época. Mas como gênero que as pessoas olhavam e falavam, tá, isso aqui é legal. Isso aqui é da hora de se ouvir. E bom, é por isso que Placto Doom se tornou um dos sons, mais importantes do trap nacional. Fala aí, meu nome é Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajudam muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal, é só me contactar. Tanto no e-mail, quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim, tu vai estar me ajudando bastante. É isso, muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Tô focado no milhão. Cada melodia que eu faço é um pedaço do meu coração. Vivei de fofoca, tu sabe pra mim cês são tudo cusão. Meu beck é um incenso que espanta a inveja. Abre o black leigo pra sair do té. Tudo que eu quero eu consigo, minha fé não abala. Ontem até amanhã rico é só rolé de trem bala. Sabe, tu combina comigo, me esquece esse cara. Agora eu sou chefe, ela vem rebolar. Tchau.